Me cativou com teu jeito e me faz desejar A saudade escolheu meu peito para morar Me cativou com teu jeito e me faz desejar Continuar até o fim, até o céu, nem a distância As estradas poderão nos separar Pois no caminho que é eterno vamos telhar A saudade escolheu meu peito para morar Eu nem convidei ela Me cativou com teu jeito e me faz desejar Continuar até o fim, até o céu, nem a distância As estradas poderão nos separar Pois no caminho que é eterno vamos telhar Ao cair da noite o sol abraça a lua E o que era tão longe se torna perto O abraço, os laços me farão Desseguir os rastros do amor E me levam a ti Nem a distância As estradas poderão nos separar Pois no caminho que é eterno vamos telhar Amém Amém